Ainda sobre o que está por vir, sobre passos do agora, que podem mudar situações lá na frente, mais um passo importante foi dado para viabilizar a capitalização da Eletrobras, a aprovação de um aporte de capital na empresa que controla a usina do Rio Madeira, em Rondônia. Se aval foi hoje, acabou envolvendo também a Justiça e quem conta agora é o Pedro Duran. Fala aí, Pedro, bem-vindo, boa noite. Oi, Evandro, boa noite para você, para a Elisa, para quem acompanha o Expresso. Foi uma Assembleia de Debenturistas de Furnas. Furnas, que é uma empresa subsidiária da Eletrobras. Essa Assembleia foi realizada para que eles pudessem aprovar, colocar dinheiro, aportar dinheiro na usina do Rio Madeira, justamente um dos pontos para a privatização da Eletrobras. Pois bem, isso foi aprovado com 92% dos votos das pessoas presentes nessa Assembleia, muito embora os funcionários de Furnas tenham tentado na Justiça travar essa realização da Assembleia. Conseguiram uma liminar que foi derrubada pela Assembleia, pela Advocacia Geral da União, junto com o presidente aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí eles destravaram rapidamente a Assembleia para que, de fato, o processo pudesse fluir. Isso é mais uma pedra no sapato, mais um obstáculo que o governo acabou enfrentando na Justiça para a privatização da Eletrobras, que era para ter sido concluída no começo do primeiro semestre desse ano, em fevereiro, março, mas acabou adiando, 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 teve problemas no Tribunal de Contas da União, agora na Justiça aqui do Rio de Janeiro. Então o governo está correndo contra o tempo para tentar, o quanto antes, concluir esse negócio, que é um negócio de 35 bilhões de reais e um passo importante para o processo de capitalização dos planos do ministro Paulo Guedes. Evandro Elisa. Obrigada, Pedro Duran, falando com a gente ao vivo do Rio de Janeiro.